Fala pessoal, beleza? Eu sou Adriano Caneta, sou saxofonista e neste vídeo, juntamente com o Luthier Dill, proprietário da loja Dill Music Store, ensinaremos vocês a como montar um saxofone e desmontar da forma correta e também prática, levando em consideração que a gente nem sempre tem tanto tempo assim para fazer todos aqueles procedimentos cuidadosos com o saxofone. Além disso, vão ter muitas dicas especiais. Então fica até o final que a gente vai mostrar esse passo a passo de uma forma prática e objetiva. São boas práticas que você precisa ter com o instrumento, mas ao mesmo tempo que seja viável, que seja executável na hora do play, você fazer e também que você conserve o seu instrumento, né? São maneiras que você não vai quebrar o próprio instrumento. Exatamente. Ao montar, desmontar e manusear, né? Exatamente. Então vamos lá, vamos para a montagem. Eu faço assim, que é o convencional entre todos os saxofonistas que têm um critério, um cuidado com o seu instrumento. Você começa pelo saxofone, pelo corpo. Eu pego na campana do instrumento. Aqui, ó, a campana. Se você tiver que pegar no corpo do instrumento, você vai pegar aqui, ó, exatamente, onde tem um reforço, né? Vira ele aí para o pessoal ver o reforço. Tem um reforço aqui. Então você vem com a mão aqui, não segurando no mecanismo, mas segurando no reforço. Porque se você pegar aqui, ó, nas chaves, no mecanismo, você pode estar prejudicando ali a regulagem do saxofone, começa a dar vazamento, a chave entorta, esse tipo de coisa toda. Então, campana com o reforço aqui, ó. Perfeito, perfeito. Isso aqui, ó, eu faço muito isso, ó. Eu pego aqui, ó, eu já deixo o dedinho aqui, ó. Tá? Então já vem aqui, encaixadinho. Às vezes, dependendo do ângulo que a pessoa ver, acha que você está pegando no mecanismo, mas não. O seu apoio está aqui. Vem aqui, ó. No reforço. Isso é importante, hein? Isso é muito importante. Porque, e outra coisa, você não pode ter pressão aqui, ó. Você não pode segurar o instrumento aqui com muita força. Você está, você vai, dessa forma, você vai estar amassando aqui a chave. O tio vai saber falar ainda mais sobre isso, né? Imagina o problema que você vai causar no seu instrumento apertar a chave dessa forma. Pois é. E a regulagem vai ficar cara. Porque vai ser muitas horas aí de regulagem, de mão de obra, pra você tirar todo aquele empeno das chaves e tal. Reajuste, né? Você vai ter que reajustar, porque você está tirando o ajuste natural do instrumento. Você vai ter que reajustar. Então, tem dois lugares, né, que você pode pegar. Um é na campana, né? Aqui, ó. Firme. Já pegando aqui na própria mão direita. Já encaixando lá o polegar certinho. E outro é aqui. Você vai tirar do que? Você vai tirar dessa forma. Tá? Aqui é onde a gente falou. Aí, o que que geralmente eu faço? Antes de pegar no corpo do instrumento, eu monto a boquilha. A primeira coisa que eu faço é montar a boquilha. Tá? E o processo pra montagem de boquilha funciona assim. Montou a boquilha, você vem para o tudel. Coloca a boquilha no tudel. Tá certo? Então, aqui a gente tem o instrumento semi-montado. Uma vez ou outra, você vai precisar passar o cork grazie, que é uma massinha que você vai passar aqui na cortiça. Pra evitar esse tipo de coisa, ó. Às vezes você vai afinar o seu saxofone e difícil de entrar ou difícil pra puxar. E esse ruído também que fica, você elimina com isso aqui, ó. Cork grazie. Você vai passar aqui na sua cortiça. Essa cortiça vai ser trocada, tá? Ela tá velha, eu vou... É um saxofone que vai passar ainda por revisão. Mas só pra demonstrar. Você pode espalhar com o dedo, se quiser. Ou não precisa também. Passou ali. Ó. Acabou. Acabou o barulho, ó. E a sua boquilha vai entrar tranquila aqui, sem fazer muita força. Além de que, esse produto, ele ajuda a conservar a cortiça. Porque a cortiça nada mais é do que uma madeira. E ela estando hidratada, ela dura mais. Você não deve também deixar a boquilha aqui na cortiça. Depois que você tocar. Vai guardar o saxofone? Tira a boquilha. Por quê? Ela perde a memória. Como eu disse, é uma madeira. Só que é uma madeira flexível. Então, você coloca a boquilha, ela comprime. Se você deixa a boquilha aqui, um dia pro outro, vários dias. Daqui a pouco ela perdeu a memória. Então, quando você vai precisar afinar seu instrumento. De repente mudou o clima e tal. Você vai tocar no outro ambiente. Você precisa puxar sua boquilha um pouquinho pra trás. Você vai ver que sua boquilha fica folgada. Por quê? Ela perdeu a memória. Ela não incha de novo. Ela não expande. Então, terminou de tocar, tira. E a cortiça sempre precisa estar justa na boquilha, né? A boquilha entrando justa. E por isso, a importância do cork crazy. E alguns músculos também preferem montar a boquilha no tudel e depois colocar a palheta na boquilha. Por conta de ter mais facilidade e apoio pra palheta. Boa, boa. Pode ser que tenha referência. Nesse caso, você tem uma firmenza um pouco maior. Um cuidado em relação ao tudel, né? Isso aqui, ó. Essa parte é sensível. A parte do tudel, a parte da chave de registro, né? É, muito sensível. O complemento da chave de registro. É, ela tem apenas um ponto de solda aqui, na maioria dos saxofones, e um eixo. E, além disso, ela é um metal fino, né? Ela não é feita com uma chapa grossa. Então, na hora de você montar ali no saxofone e colocar o tudel, evita torcer essa chave. Entendeu? Evita fazer força na chave. Pega no tudel e encaixa ele ali no instrumento, sem torcer a chave pros lados, porque provavelmente vai ter um problema aqui, ela vai ficar frouxa, vai começar a dar jogo e prejudica aí na execução também. Então, você tem agora a boquilha com o tudel, chegou a hora de pegar o saxofone. Deixa o tudel aqui guardadinho, você vai pegar o seu saxofone. Percebe agora que eu peguei na campana, ó, do instrumento. Peguei na campana, eu já posso até colocar na correia. Então, tá aqui, ó. Pronto. Agora, eu posso colocar no corpo do saxofone. E o cuidado é esse aqui, ó. Isso aqui a gente aprende lá no início, né? Se você tá começando agora, muita atenção nisso aqui, ó. Você vai colocar o tudel sempre rosqueando. Isso. Girando pro lado pro outro, até que ele encaixe por completo. Se você não fizer isso, se você, por um acaso, encaixar aqui e pressionar, ele pode prender aqui dentro, vai ficar bloqueado. Um outro problema que pode acontecer, de quem não gira, não faz essa rotação na hora de encaixar, é que você pode empenar essa bucha. Aqui tem uma bucha. Pra você colocar e tirar sem girar, você tem que fazer uma força maior. E pra tirar também. Então, você pode estar empenando essa circunferência aqui da bucha, deixando ela ovalizada. Exatamente. Perfeito. Então, colocar aqui, ó, rosqueando. Detalhe importante, ó. Apesar de alguns saxofones terem essa chave aqui bem fixa, vamos dizer assim, se ela estiver bem apertada em relação ao rosqueamento do tudel, você não deve pegar aqui, ó, o tudel. Porque o que pode acontecer é sacar daqui, ó, o tudel e o instrumento cair no chão. Muita coisa pode acontecer. O tudel pode soltar, a solda do tudel pode soltar. O tudel pode empenar pelo peso do instrumento, que o empenor vai pesar aí 3 a 4 quilos. Ele pode, então, empenar, só de estar segurando por aqui, você já está empenando essa bucha do tudel. Exatamente. Então, aqui a gente já tem o instrumento montado. O que é isso?